O que amanheceu tão lindo, beleza As cores da natureza brilhavam nos raios do sol O amanhecer na floresta, acorda com a orquestra As aves fazendo festa, com amor e sabedoria O maestro sabe a regendo a sinfonia Toda passarada canta, radiante de alegria Sobre as folhas verdejante, o sol brilhando nos montes Ao raiar de um novo dia Polibri voou, voou, acima do nevoeiro O vento soprava forte, sobre as palhas do coqueiro O beija-flor voando livre, beijando a flor da promesa Queria ser como os pássaros, desfrutar desta pureza Sobre voar a cascata, mergulhar nas correntezas Voar livre com o vento, nas asas da natureza Doeu, doeu, saudade no meu peito Doeu, 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 mamãe natureza Doeu, 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 mamãe natureza Doeu, 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 mamãe natureza